Bom, se você não está fazendo o que eu vou te falar agora, você está cometendo um gravíssimo erro em relação à sua carreira como um todo de desenvolvedor. Então, vamos lá para o vídeo. Cara, é muito simples. O erro que eu vejo as pessoas mais cometerem é irem pelo caminho mais difícil. E o que eu vou falar agora, você não precisa ser uma pessoa extremamente social para poder criar isso. Você não precisa ser uma pessoa que grave um vídeo, que, sei lá, participa de podcasts, interage de tudo quanto é maneira, que em várias redes sociais. Não, cara. Você só precisa dar atenção a um único grupo. O que eu vou falar aqui hoje é sobre network. Você ser parte da comunidade que você quer viver daquilo, você quer trabalhar com aquilo. E network, para mim, como desenvolvedor, solo, sem investimento, sabendo nada, foi o diferencial na minha carreira até o momento. Lembrando, eu ainda não vivo de jogos, mas eu sozinho já consegui lançar cinco jogos, aí que vem. Aí que está o macete. Não foi sozinho completamente. Foi com ajudas, ajuda de várias pessoas, cara, de várias pessoas mesmo, vários conhecidos que depois viraram mais próximos. E hoje, eu sou grato às pessoas que me ajudaram muito, porque sem elas não poderia, não teria, cara. É nem chegado ao, sei lá, o segundo jogo e estou no quinto. Então, além da quantidade de jogos que eu lancei ter sido só possível com muita ajuda, eu também criei laços, criei amizades, criei vínculos com outros desenvolvedores, a qual eu posso chegar e perguntar qualquer coisa que eles vão me responder, trocar ideia, dar feedback um para o outro. E o feedback sincero, cara, que é o mais importante. Porque você jogar algo, para você pegar um produto seu, um jogo, uma ideia, qualquer coisa, e botar no ramo de família de um amigo muito próximo do seu, ou então uma mãe, um pai, um irmão, eles vão tender a não falar realmente o que acham. Entendeu? Eles vão tender a não querer te magoar. Óbvio que tem exceções, mas a maioria não vai querer te magoar tanto, ou às vezes não vai conseguir expressar o real pensamento deles sobre aquilo que você está fazendo. Então, para isso, você precisa de pessoas que dão feedback para você sincero. E essas pessoas você vai achar em comunidade de desenvolvimento. Essas pessoas vão se tornar seus conhecidos, seus contatos, seus network, futuramente, quem sabe, uma amizade, mas sempre mantendo um olhar crítico sobre o seu trabalho, o que é muito importante para a evolução no decorrer do seu tempo, cara. E hoje o vídeo é sobre isso, sobre eu falar para vocês que se você não é um cara totalmente sociável, conforme muitos da nossa área são, às vezes a pessoa está desenvolvendo sozinha, não tem costume de ter várias redes sociais, não quer, às vezes, ter várias redes sociais, se você se encaixa nesse padrão, ou se você já é do outro completamente diferente, que gosta de socializar, gosta de estar envolvido com coisa, tudo bem, aí você já tem essa vantagem. Mas se você não é cara, não tem problema, você só precisa entrar em uma única comunidade, uma única comunidade e se comunicar do melhor jeito que você sabe. É por vídeo, é por texto, é por imagem, é por voz. Escolhe uma, cara, que você acha que você se sente bem em se comunicar, e faça parte daquela comunidade como se você fosse depender daquilo para você evoluir. Porque, de um certo modo, você depende, entendeu? Porque é a comunidade que vai te trazer as importantes e tão mega, mega, mega cruciais. Dez reviews para o seu jogo, pelo menos, existir na Steam, para chamar a atenção de uma parcela mínima do público, você precisa de pelo menos dez reviews. No dia do lançamento, melhor ainda, se não nos primeiros três dias. Mas você precisa disso. E pedir review é muito difícil, cara, é muito difícil. Agora, se você tem e é parte de uma comunidade, aí já melhora as suas chances de conseguir no primeiro ou no fim dos três dias. E isso você não vai conseguir assim, ah, lancei um jogo, galera. Finalmente lancei um jogo. Normalmente vi vários posts. Finalmente lancei um jogo, preciso de muita ajuda de vocês. Por favor, compre, deixe um review. Cara, ninguém vai fazer porque a pessoa não te conhece. Primeiro, né, a pessoa não te conhece. Segundo, ela talvez não ache interessante o seu jogo, não seja o gênio do jogo que ela quer jogar. E terceiro, ela não te conhece. Que é o principal mesmo, ela não te conhece. Então, se você se fizer conhecido, ajudar as pessoas, está sempre participando, não só pedir. Entendeu? Primeiro você dá, para depois você pedir. E você tem que sempre ajudar mais do que ajudado. Você não tem que, ah, ajudei fulano, fulano não me ajudou de volta. Cara, esquece isso. Isso não existe. Você tem que sempre ser a maior pessoa na sala. Sempre, cara. Sempre seja a maior pessoa ao seu redor. E a maior pessoa que eu digo é sempre ajude mais do que você peça. Isso é karma positivo. Se você acredita em karma, se você acredita em universo, em energia, em conspiração de energia, vibrações, vibes, você vai entender o que eu estou falando, cara. Sempre ajude mais do que peça. Porque as coisas voltam. Entendeu? O universo, você joga no universo e ele volta para você. Agora, o universo pode ser Deus, pode ser vibe, pode ser, como eu falei, pode ser as pessoas, pode ser tudo, cara. É o que você acha que é. O importante é que tudo que vai, volta tanto de ruim quanto de bom. E quanto mais você plantar coisas boas, mais você vai colher. É aquele ditado, cara. Plante coisas boas, você vai colher coisas boas. As coisas mais importantes do mundo são os clichês que a gente ouve e deixa passar, porque é clichê, porque é brega. Mas são as coisas mais importantes. Cara, é isso. Eu vim aqui gravar esse vídeo porque eu estou direto em live com a minha comunidade que está se formando aqui, que nós somos 500 inscritos, um aos mil. Se você curte esse conteúdo, se inscreva no canal, cara, para receber mais. E eu estou em live todo dia aqui com a galera trocando ideia, respondendo perguntas, falando sobre game dev enquanto eu produzo os meus jogos. Então, está sendo uma parada muito legal, eu sou muito grato pelas pessoas que participam. E com isso a gente vai evoluindo como comunidade, como pessoas, um se ajudando o outro. Se você quiser participar, eu sempre deixo agendado as lives para você saber que horas eu vou fazer. Mas tem todo dia, parte da tarde, é certo, cara. Se ainda não se inscreveu, considere se inscrever para receber mais conteúdo como esse. E é isso, cara. Até o próximo vídeo aí, que eu vou tentar lançar pelo menos um por semana. Só que o foco está sendo em live agora. Mas é isso, cara. Te vejo aí no próximo vídeo. Valeu, tamo junto.